Olá, bom dia. Tudo bem com você? Tudo sobre controle? Me conte aí. Hoje quero falar com vocês sobre renda e o seu potencial para ter mais dinheiro no final do mês. E por falar nisso, você sabia que para ter mais dinheiro no final do mês, você terá que ganhar mais dinheiro ou você terá que diminuir as suas despesas? Vamos focar no primeiro ponto, a sua renda. Você deve estar perguntando, Dara, como posso ganhar mais dinheiro? Bem, deixa ele falar. Todo mundo tem um talento ou pode oferecer algo para alguém. A questão é como tornar um hobby em uma fonte de renda. Por exemplo, quem sabe fazer um bolo maravilhoso? Você pode estar vendo seus bolos para festas ou bolos caseiros. Você pode colocar uma página no Facebook. Você pode criar uma lista de descrição e enviar para seus contatos no WhatsApp. Agora, tem que ser algo que você goste de fazer e faça bem. Algo que lhe inspire. Ou se você fala outro idioma, você pode dar cursos pelo Zoom, pelo Skype. Uma coisa que essa pandemia nos ensinou é o potencial verdadeiro de vender online. Algo que antes parecia mais difícil. Basta identificar, planejar e fazer. Colocar em ação para ver o resultado. E o segundo ponto. Lembre, a gente quer mais dinheiro no final do mês. Ou você aumenta a sua renda ou você diminui as suas despesas. Como temos muitas incertezas sobre o futuro da economia e como vai ser quando o país reabre, acho super válido estar preparado. E dito isso, eu recomendo que você já identifique quais são as despesas que você consegue viver sem. Ou que você pode reduzir. Por exemplo, você sai de uma sala e você esquece a luz acesa. Ou você deixa a água correndo enquanto escova os dentes. Você sabe o impacto na sua conta no final do mês? Fazendo pequenos ajustes, por exemplo, quando lavar as mãos para 20 segundos. Precisa deixar a torneira aberta? Por que não ensabuar as mãos para 20 segundos e depois enxagalar pequenos gestos todos os dias? Que se tornam hábitos que no final do mês fazem uma diferença. Além disso, este momento de pandemia é um ótimo momento de negociar os seus contratos. Por exemplo, em nossa casa temos um elevador. E quando passe a administrar todas as despesas da casa, achei o preço de manutenção do elevador muito alto. Cobravam 900 reais. Meu sogro nunca negociou, ou seja, era um contrato antigo que sofria reajustes a cada ano. E não é o perfil do meu sogro, um senhor de 80 e poucos anos, de ficar pedindo desconto. Algo que eu faço com muita tranquilidade. O que eu fiz? Liguei para a Atlas e pedi um novo contrato. Sem vergonha nenhuma. Falei que achei abusivos os aumentos enquanto novos contratos são bem mais baratos. Sabe o que aconteceu? A empresa reduziu em 50%. Sim, 50% o valor de contrato. Se eu não tivesse ligado, não ia me dar um desconto nenhum. Às vezes você tem que ter uma atitude. Você tem que ir atrás dos seus direitos. Eu achava que estava dentro do meu direito pedir um novo contrato. Eu falo muito na minha série Investidor Premium, como ter mais dinheiro no final do mês. Como planejar melhor. Você já sabe que nada acontece por acaso. Você tem que planejar e fazer o planejamento acontecer. Hoje, compartilhei com você como ter mais renda. Espero que você tenha gostado. E se gostou desta minha newsletter, compartilhe com seus amigos ou amigas. Beijos e boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.